Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e uma ótima madrugada. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, gravando mais um vídeo para o YouTube. Amizade. Amizade sincera é aquela que supera todas as crises e fracassos, num aperto de mão e um abraço. Amizade verdadeira é aquela que se encara de uma maneira oideira os problemas cara a cara. Amizade confiante é aquela para todos os instantes, nos momentos de alegrias ou de dor, nas amarguras ou no amor. Amizade falsa é aquela apenas por interesse, quando consegue o que quer se afasta, como se nada houvesse. Amizade duradoura é aquela para sempre, para toda a vida, para a eternidade. É amigo como eu te digo. É amigo, é como eu digo. Eu te digo que mais vale a amizade sentida do que aquela apenas representada. Portanto, gente, a amizade sincera é aquela que supera, né? É aquela que está com a gente em todas as crises e fracassos, tá? Porque aquela amizade que a pessoa está com você a todo momento, a toda hora, batendo nas suas costas, né? Dizendo frases bonitas, nem sempre é uma amizade sincera, tá ok? A amizade sincera, então, é aquela que supera junto com a gente a dor que a gente está sentindo, os momentos difíceis que estamos passando em nossa vida, esses momentos difíceis que estamos vivendo. Isto é uma amizade sincera. E como amiga que sou, eu sou uma pessoa muito sincera, sou muito amiga, eu digo que mais vale a amizade sentida do que aquela apenas representada. Um grande beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, um abraço da Vilma.